Será que meu filho não é muito novinho para já fazer ABBA, para já começar um tratamento? Como eu sei que é o momento certo para a gente começar a fazer terapia? Os pais cada vez mais percebem sinais e sintomas nos seus filhos muito pequenos, com um ano, com um ano e meio de idade. Os pais já começam a perceber que a criança não interage tanto. Quanto ela deveria. Começa a ver que tem alguns atrasos na fala, que não seguem os comandos, que não compreendem coisas complexas que eles falam, só fazem as coisas que são da rotina, que são repetitivas, que são sempre repetidas no dia a dia. Não imitam tanto, não brincam tanto. Ainda não falam todas as palavrinhas que deviam. Então, com um ano de idade, ainda não falam palavrinhas soltas, como mamã, papá, tetê, bola. Ainda com um ano e meio, dois anos, não falam frases. E ficam preocupados. Mas, ao mesmo tempo, acabam esperando para ver se uma hora, essa criança não se iguala em desenvolvimento com as outras. Isso a gente já sabe que é um erro, porque a gente sabe que atraso não significa que é só quando, igual, a gente está atrasado para chegar em um lugar. A gente demora, mas chega. Atraso quer dizer um cérebro que está em desenvolvimento diferente do que devia, que está atrasado, que está defasado em comparação às outras crianças. Então, a gente precisa correr atrás o quanto antes. A gente tem a impressão de que uma criança pequena não aprende muito, né? Porque a gente ainda cuida, elas são super dependentes. Mas é a fase que elas mais aprendem. As janelas de oportunidade, elas se abrem na primeira infância. Então, as crianças têm oportunidade de aprender coisas novas, quanto mais cedo elas têm, quanto menores elas são. O que são essas janelas de oportunidade? São as possibilidades que o cérebro abre para essa criança fazer um processo de ter novos caminhos entre os neurônios. É a neuroplasticidade. Então, a gente consegue. Quanto mais nova a criança é, mais maleável esse cérebro é, mais potencial para aprender coisas novas. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades para investir em estimulação. Mas será que aba, terapias, muitas horas, não é o ideal para o meu filho? Será que ele não precisa descansar? Ele não precisa brincar? Sim, precisa. E justamente por isso, o ideal é ser aba naturalista. É ser sim a ciência aba, que a gente sabe que tem comprovação científica, que a gente sabe que recupera atrasos, que a gente sabe que ajuda a criança a diminuir comportamentos negativos e ruins e aumentar comportamentos bons de autonomia e independência. A gente sabe que essa é a ciência certa. Então, são as terapias baseadas em aba, baseado, então, em terapias comportamentais. Agora, precisa ser legal, né? Precisa trabalhar com a motivação da criança. Precisa seguir a liderança dela. Precisa valorizar o que ela tem de bom e complementar e não só vir com demandas, 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 ser chato e ser pesado para a criança. Esse realmente não é o jeito ideal. Não percam a oportunidade de estimular seus filhos o quanto antes. A gente sabe que tem já as técnicas certas para fazer isso. E as horas, os pais precisam ser treinados para complementar essas horas em casa. Não precisa levar em clínica e ficar o dia todo lá. Não, a gente consegue fazer isso dentro de casa. A missão desse canal aqui do YouTube, do que eu venho fazer aqui com vocês, é justamente levar o máximo possível de informações e trazer da ciência, de forma prática, o que vocês podem fazer aí em casa com o filho de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo outros vídeos para vocês de estimulações práticas. Aproveita e se inscreve aqui no canal, porque assim, você, ativando o sininho que tem aqui, você consegue receber toda vez que tiver vídeos novos. Muita gente assiste os vídeos, mas não é inscrito no canal e acabam perdendo vídeos que eu posto toda semana, pelo menos dois por semana, e acabam perdendo oportunidades de estimular mais seus filhos. Então, se você se inscreve, você recebe e aprende mais. Essas brincadeiras, esse jeito naturalista de estimular, vai tirar as crianças de fazer coisas negativas. Vai tirar elas de ficarem isoladas, de ficarem fazendo estereotipias, de ficarem num canto, usando brinquedos e materiais sem função. Lembrando que a potência que o cérebro tem para aprender coisas novas na infância, não é só para coisas boas, é para coisas negativas e ruins também. Então, se a gente deixa as crianças fazendo lá as estereotipias, descansando no canto delas, elas estão ali fazendo o quê? Coisas negativas. Então, o que o cérebro vai aprender e vai introjetar? Coisas negativas. O cérebro é sedento por estímulos, tem sede, tem vontade de aprender. Então, se a gente estiver passando a maior parte do tempo da criança fazendo coisas que estimulam o cérebro, é isso que ele vai aprender. E se a criança passa a maior parte do tempo dela fazendo coisas ruins, estereotipias e coisas negativas, é isso que ela vai aprender também. Então, estimula e dá o melhor que você tiver condições neste momento. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.